As Brumas de Avalon, O Prisioneiro da Árvore, Livro 4, Capítulo 12 Morgana ficou convencida nos dias desolados que se seguiram à morte de Kevin de que a deusa realmente tinha decidido destruir os cavaleiros da Távola Redonda. Mas por que havia sido seu desejo destruir Avalon também? Eu estou envelhecendo, Raven está morta, Nimue que devia ser a senhora depois de mim também está morta. E a deusa não indicou qualquer outra para ser profetisa. Kevin repousa no carvalho. O que será de Avalon agora? Parecia que o mundo estava mudando, que além das Brumas ele movia-se num passo sempre acelerado. Ninguém, a não ser ela e uma ou duas das antigas sacerdotisas, podia abrir caminho através das Brumas e havia poucos motivos para se tentar fazê-lo. E houve tempos em que ela andava no exterior e não podia ver o sol nem a lua e então sabia que tinha se desviado para fora do país das fadas. Mas ela só notava os mais raros olhares do povo encantado entre as árvores e tampouco encontrar a rainha outra vez. Ela imaginava que a deusa abandonara, uma vez que algumas damas da casa das donzelas voltaram para o mundo e outras se perderam no país das fadas e jamais voltaram. A deusa aproximou-se pela última vez no mundo quando carregou o graal no salão de Arthur em Camelot. Pensou e então confusa, ela se perguntou se a deusa realmente carregar o graal ou se não fora a prestidigitação sua e de Raven. Eu chamei pela deusa e a encontrei em mim mesma. E Morgana sabia que nunca mais teria a possibilidade de procurar além de si mesma conforto ou conselhos. Ela só poderia encontrá-los dentro de si. Nenhuma sacerdotisa, nenhuma profetisa, druida ou conselheiro, nenhuma deusa para quem se virar. Ninguém, a não ser o ente desorientado que era ela própria. De quando em vez, como um hábito de toda uma vida a dominava, ela procurava evocar a imagem da deusa para guiá-la e não via nada ou via às vezes a face de Grain. Não a velha mulher viúva de Uther, dominada pelos padres, mas a jovem e bela mãe que ela a primeira vez depositara esta carga sobre ela, que tinha lhe ordenado cuidar de Arthur, e entregara-a nas mãos de Viviane. E às vezes ela via o rosto de Viviane, que a mandara para a cama com o gualhudo. Ou de Raven, que tinha estado ao seu lado durante aquele grande momento de invocação. Ela não se importava de olhar em seu espelho mágico. Mais frequentemente, quando a lua estava negra, ela ia beber no riacho e olhar as suas águas. Mas tinha apenas visões tantalizantes. Os cavaleiros da távola redonda vagavam desorientados, seguindo sonhos, vislumbres e via visão, sem terem encontrado o verdadeiro graal. Alguns esqueceram a busca e cavalgavam atrás de aventuras. Outros encontraram algo além da aventura com quem não puderam lidar e morreram. Outros ainda realizaram bons feitos e outros maus. Um ou dois, em visões de fé agudas, sonharam com os seus próprios graus e assim morreram. Muitos, seguindo a mensagem de suas próprias visões, partiram em peregrinação às Terras Santas. E outros, seguindo uma aragem que soprava através de todo o mundo. Naqueles dias retiraram-se para a solidão e para a vida de ermitãos, buscando em cavernas nuas e abrigos a vida do silêncio e da penitência. Mas, que visões lhes vieram, se o do graal ou de alguma outra coisa, Morgana não sabia, e nem se importava. Uma ou duas vezes, tinha visões de rostos que conhecia. Ela viu Mordred em Camelot, ao lado de Arthur. Galahad também, ela ouviu, enquanto procurava o graal, mas depois não ouviu mais, e imaginou-se a busca ou levar à morte. E uma vez ela viu Lancelot, meio nu, vestido com peles de animais, cabelos longos e desgrenhados, sem amardura ou espada, correndo na floresta, com o brilho da loucura em seus olhos. Bem, ela havia adivinhado que aquela busca poderia levá-lo apenas à loucura e ao desespero. Ela ainda o procurou mais uma vez no espelho, de lua a lua, mas por um longo tempo não obteve sucesso. Depois ela o viu dormindo, abandonado e nu, sobre a palha, em algum lugar. E as paredes da prisão ou calabouço levantavam-se em torno dele, e então não o viu mais. Ah, deuses! Será que ele também se foi, como muitos dos homens de Arthur? Na verdade, o graal não foi bênção para a corte do rei, mas a maldição. E justamente assim, maldição ao traidor que o profanou. E agora foi-se para sempre de Avalon. Por um longo tempo, Morgana acreditou que o graal tinha sido levado pela deusa para a terra dos deuses, assim sendo, a humanidade jamais o profanaria outra vez. E ela alegrou-se que assim fosse, pois havia sido profanado com o vinho dos cristãos, que era, de alguma forma, sangue e vinho, e ela não sabia como purificá-lo. Sussurros vieram do mundo exterior até Morgana, através de uma irmandade de padres, que viera a Avalon por estes dias, cristãos alguns deles, os antigos que haviam outrora cultuado o outro lado dos druidas, em sua firme crença que seu Cristo vivera ali, em Avalon, e a sabedoria que tinha sido transmitida. Agora refugiando-se da submissão forçada desta nova raça de cristãos, que varriam qualquer culto, a não ser o seu, eles vieram para Avalon, e deles Morgana ouviu algo sobre o graal. Os padres diziam agora que era a verdadeira taça em que Cristo beberá a última ceia, e que fora levada para o céu, e que jamais seria vista novamente pelo mundo. No entanto, também havia rumores de que se encontrava em outra ilha, Ines Vithrim, brilhando nas profundezas do seu poço, aquele poço que em Avalon era o espelho sagrado da deusa, e portanto os sacerdotes de Ines Vithrim começaram a chamá-lo de Poço do Cálice. E quando os antigos sacerdotes moraram por um tempo em Avalon, Morgana começou a ouvir rumores de que às vezes o graal era visto por eles. Tem que ser como a deusa deseja. Eles não o profanarão. Mas ela não sabia se de fato isso ocorrera na antiga igreja da Irmandade Cristã, construída no lugar exato do templo na outra ilha. Assim, eles diziam que quando as brumas se dissipassem, a antiga Irmandade de Avalon poderia ouvir os monges em seu templo, em Ines Vithrim. Morgana lembrou-se do dia em que as brumas dissiparam-se para deixar Guenfar passar até Avalon. O tempo corria estranhamente na ilha sagrada. Morgana não sabia se aqueles doze meses e um dia a que os cavaleiros se tinham consagrado haviam passado ou não. E algumas vezes ela pensava que de fato haviam decorrido anos no mundo exterior. Ela pensou muito sobre as palavras de Kevin. As brumas estão se fechando sobre Avalon. E então um dia ela foi chamada às praias do lago. Mas não precisou de nenhuma visão para saber quem estava na balsa. Avalon tinha sido outrora seu lar também. Os cabelos de Lancelot estavam agora embranquecidos e sua face magra e conturbada, mas à medida que ele saltou do barco com apenas a sombra de seu andar gracioso, ela adiantou-se e tomou suas mãos e não notou em suas faces qualquer traço de loucura. Ele olhou dentro de seus olhos e subitamente lhe pareceu que ela era a Morgana dos velhos tempos, quando Avalon era um templo vivo de sacerdotisas e druidas, e não uma terra solitária perdida nas brumas, com uma pequena quantidade de sacerdotisas envelhecidas, alguns velhos druidas e uma porção de velhos cristãos meio esquecidos. Como pode ser que esteja tão intocada pelo tempo, Morgana? Perguntou-lhe. Tudo me parece mudado até mesmo aqui em Avalon. Olha, até as pedras estão ocultas nas brumas. Ora, elas ainda estão lá. Embora alguns de nós se pudessem perder, se a procurássemos agora. E com uma dor no coração, a lembrança de um dia lhe adveio. Ah, foi a uma vida atrás, quando ela e Lancelot haviam deitado à sombra das pedras. Creio que talvez um dia elas se perderão em todo nas brumas, e assim jamais serão destruídas por mãos humanas ou pelos ventos do tempo. Não há ninguém para nelas cultuar agora. Nem mesmo as fogueiras de Beltane são mais acesas em Avalon. Embora eu tenha ouvido que eles ainda mantêm os velhos ritos nas áreas selvagens da Gales do Norte e na Cornualha. O povo jamais deixa Luzá morrer, enquanto um deles ainda sobreviver. Eu estou surpresa de que tenha vindo até aqui, cavaleiro. Ele sorriu, e agora ela podia ver os traços de dor e sofrimento. Sim, até de loucura, em torno de seus olhos. Ora, eu mal sabia que era para cá que me dirigia a prima. Minha memória me prega peças. Eu estive louco, Morgana. Eu me desfiz de minha espada e vivi como um animal nas florestas. E então houve uma época, eu não sei por quanto tempo, que estive confinado num estranho calabouço. Eu vi isto, e não sabia o que significava. Nem eu tampouco. Eu me lembro muito vagamente desse tempo. É uma benção de Deus, eu acho, de que não possa me lembrar do que quer que tenha feito. Penso que não foi a primeira vez. Houve épocas durante aqueles anos com Elaine que eu mal sabia o que fazia. Mas você está bem agora. Venha tomar um café da manhã comigo, primo. É muito cedo para qualquer outra coisa, para qualquer coisa que o tenha trazido até aqui. Ele seguiu-a, e Morgana levou os seus aposentos. Exceto pelas suas sacerdotisas assistentes, ele era a primeira pessoa que ali entrava há muitos anos. Havia peixe do lago naquela manhã, e ela o serviu com suas próprias mãos. Ah, isto está tão bom, disse ele, e comeu de modo voraz. Ela imaginou há quanto tempo ele não se lembrava de comer. Seus cabelos estavam meticulosamente penteados, como sempre. Seus cabelos cacheados e embranquecidos agora, e grandes faixas brancas apareciam em sua barba. Perfeitamente aparada. Seu manto, embora enxovalhado e desgastado pela viagem, estava perfeitamente escovado e limpo. Ele viu o olhar de Morgana pousar no manto, e riu um pouco. Nos velhos tempos eu não usaria este manto nem para cobrir a cela. Eu perdi manto, espada e armadura, não sei onde. Pode ser que tenha sido roubado em alguma desafortunada aventura, ou joguei-os fora durante a loucura. Sei apenas que um dia eu ouvi alguém chamar meu nome, e era um dos cavaleiros, Lamorak. Talvez, embora isso ainda esteja muito enevoado em minha mente. Eu estava fraco demais para viajar, mas ainda que ele tenha partido no dia seguinte, comecei a lembrar-me de quem eu era, e eles me deram uma veste e deixaram-me sentar à mesa para comer com minha faca, em vez de me atirarem os restos em uma célia de madeira. Seu riso era trêmulo e nervoso, até mesmo quando eu não sabia que era Lancelot, tinha ainda uma maldita força, e creio que lhes causei alguns danos. Acho que perdi a melhor parte de um ano de minha vida. Eu só me lembro de pequenas coisas, e o principal pensamento em minha mente era não deixá-lo saber nunca que eu era Lancelot. Caso contrário, isso levaria a vergonha para os cavaleiros e para Arthur. Ficou silencioso, e Morgana adivinhou seu tormento pelo que ele não disse. Bem lentamente me fortaleci o bastante para viajar, e Lamorak havia deixado dinheiro para um cavalo e mantimentos para mim, mas a maior parte desses anos é escuridão. Ele pegou as sobras de pão em seu prato, e resolutamente limpou os restos de peixe, e Morgana perguntou-lhe, o que aconteceu com a busca? O que aconteceu de fato? Eu ouvi um pouco aqui e ali à medida que cavalgava pelas terras. Gawain foi o primeiro a voltar a Camelot. Morgana sorriu quase que a contragosto. Ele sempre foi volúvel para com tudo e para com todos, exceto para com Arthur. Ele é mais leal a Arthur do que qualquer de seus cães, e encontrei-me com Gareth quando vinha para cá. Morgana riu, caro Gareth, o melhor dos filhos de Morgos. O que lhe disse ele? Ele disse que tinha tido uma visão. Lancelot contou lentamente, que o obrigava a voltar à corte e cumprir sua missão perto de seu rei e suas terras, e não demorar-se vagando ociosamente e procurando coisas sagradas. E ele falou por um longo tempo comigo, implorando-me que abandonasse a busca do Graal e voltasse para Camelot com ele. Estou surpresa de que não o tenha feito. Ele sorriu. Eu também me surpreendi, companheira. Eu prometi que voltaria assim que pudesse. De repente, sua face ficou séria. Gareth me contou que Mordred está sempre perto de Arthur agora, e quando eu não quis voltar com ele para a corte, ele disse-me que o que eu poderia fazer de melhor para Arthur seria encontrar Galahad e fazê-lo voltar de uma vez para Camelot, pois não confiava em Mordred e em sua influência sobre Arthur. Sinto muito de falar mal de seu filho, Morgana. Ele falou certa vez que Galahad não viveria para reinar. Entretanto, ele jurou-me, e este juramento ele não ousaria quebrar, que nada teria a ver com esta morte. Lancelot parecia confuso. Eu tenho visto muitas desventuras que sobreviveram dessas malfadadas buscas. Deus permita que eu encontre Galahad antes que ele caia presa em uma delas. Um silêncio caiu entre os dois, enquanto Morgana pensava. Eu sabia disto no meu coração. Esta foi a razão pela qual Mordred recusou-se a partir na busca. Ela percebeu quase que, de repente, que cessara de acreditar que o seu filho Gwydion, Mordred, jamais seria rei de Avalon, e perguntou-se quando havia começado a aceitar isso em seu coração. Talvez tenha sido quando Acolon morreu, e a deusa nada fizera para proteger seu escolhido. Galahad será rei, e será um rei cristão. E isto pode bem significar que ele matará Gwydion, o que será do Gamo rei quando o jovem Gamo for adulto. Mas, se o tempo de Avalon tinha passado, talvez Galahad tomasse seu trono em paz, sem a necessidade de matar seu rival. Lancelot depois o resto de um pedaço de pão e mel, e olhou além dela para o canto da sala. Aquela é a harpa de Viviane? Sim, eu deixei a minha e tinta gel, mas suponho que seja sua por direito de herança, se quiser. Eu não toco mais, nem desejo voltar a fazer música, Morgana. Por direito é sua, como são todas as coisas que pertenceram à minha mãe. Morgana lembrou-se das palavras que lhe tinham cortado o coração. De novo há uma vida. Eu gostaria que você não se parecesse tanto com minha mãe, Morgana. Agora a lembrança não guardava em si qualquer dor, mas calor. Viviane não tinha partido de todo deste mundo. Se algo sobrevivera nela, ele falou, hesitante. Há poucos de nós agora, tão poucos que se lembram dos velhos tempos em Caerleon, até mesmo em Camelot. Arthur lá está, e Gawain, Gareth, Kai e muitos outros, meu caro. E não há dúvida de que se perguntam todo dia onde está Lancelot. Por que está aqui e não lá? Eu lhe contei que minha mente me prega peças e eu mal sabia que vinha para cá. No entanto, cá estou. Eu soube que Nimo estava aqui. E ela lembrou. Contara-lhe isto uma vez quando ele pensara que sua filha estava no convento, em que Gwenfar já estivera. E o que sucedeu com ela está bem? Obteve sucesso entre as sacerdotisas? Eu sinto muito. Parece que nada tenho a não ser más notícias para Darly. Nimo morreu há um ano. Ela não contaria nada além disso. Lancelot ignorava a traição do Merlin, ou a última visita de Nimo em Acorte. Só poderia entristece-lo saber do resto. Ele nada perguntou, apenas suspirou pesadamente e pregou seus olhos no chão. Enfim disse sem levantar os olhos. E o bebê, a pequena Gwenfar, está casada e na Bretanha Menor. E esta busca engoliu Galahad. Eu jamais conheci qualquer dos meus filhos. Eu nunca tentei conhecê-los. Parecia que eles eram tudo que eu podia dar a Elaine. E por isso deixei-os quase que totalmente para ela. Até mesmo o garoto. Eu cavalguei por um tempo com Galahad, assim que ele partiu de Camelot. E aprendi mais com ele em dez dias e dez noites, quando cavalgávamos juntos, do que nos dezesseis anos que ele viveu. Eu creio que talvez ele venha a ser um bom rei, se viver. E olhou para Morgana quase que implorando. E ela sabia que precisava ser tranquilizado. Mas não tinha nenhum conforto para ela. Enfim, ela falou. Se ele viver, será um bom rei. Mas creio que será um rei cristão. Pareceu que por um momento todos os sons de Ávalon silenciaram-se em torno dela. Como se as próprias ondas do lago e o sussurro dos juncos nas margens se tivessem calado para ouvi-la dizer. E se ele sobreviver à busca do graal, ou se ele a abandonar, ainda assim seu reinado será limitado pelos padres. E por toda a terra, haverá um só Deus e uma só religião. Seria isto uma tragédia, Morgana? Lancelot perguntou mansamente. Por toda esta terra, o Deus cristão está trazendo um renascimento espiritual aqui. Isto é mal quando a humanidade esqueceu-se dos mistérios? Eles não esqueceram os mistérios, ela interrompeu. Eles os acharam muito difíceis. Eles querem um Deus que tomará conta deles, que não exija que lutem pela iluminação. Mas que os aceitará, como são, com todos os seus pecados. E os livrará deles pelo arrependimento. Não é assim. Jamais será assim. Mas talvez, esta seja a única maneira que os não iluminados podem suportar pensar em seu Deus. Lancelot sorriu amargamente. Talvez a religião que exige que todo homem trabalhe por vidas e vidas para sua salvação, seja demais para a humanidade. Eles não querem esperar pela justiça divina, mas querem vê-la agora. E este é o chamariz que esta nova raça de sacerdotes lhes prometeu. Morgana sabia que ele falava a verdade e abaixou a cabeça angustiada. Em uma vez que sua visão de Deus é o que molda sua realidade, assim será. A Deus era real, enquanto a humanidade ainda lhe prestava homenagem. E criava suas formas para si mesmos. Agora eles farão para si próprios a espécie de Deus que lhe acham que querem. A espécie de Deus que merecem, talvez. Bem, assim devia ser. Porque como o homem via a realidade, assim ela aconteceria. Enquanto que os velhos deuses, a deusa, eram vistos como benevolentes e doadores de vida, assim de fato havia a natureza sido para eles. E quando os padres os tinham ensinado a pensar em toda a natureza, como má, estranho, hostil, e nos antigos deuses como demônios, assim eles seriam, aparecendo daquela parte do homem que ele agora queria sacrificar e controlar, em vez de deixar-se levar por ela. Ela falou, lembrando-se ao acaso, de algo que lera quando estudara nos livros dos padres, da casa de Urins em Gales. E assim todos os homens serão como aquele apóstolo que escreveu que deviam vir a ser eunucos para o reino de Deus. Acho que não me importo de viver neste mundo, Lancelot. O fatigado cavaleiro suspirou e balançou a cabeça. Eu creio que também não me importo com isso, Morgana. No entanto, talvez venha a ser um mundo mais simples do que o nosso. E será mais fácil fazer o que certo fazer. Assim eu vim para procurar Galahad. Porque embora ele venha a ser um rei cristão, eu acredito que seria um rei melhor do que Mordred. Morgana apertou suas mãos sob a barra de suas mangas. Eu não sou a deusa, não sou, não sou eu quem devo escolher. Você veio aqui para procurá-lo, Lancelot. Ele nunca foi um de nós. Meu filho Gwydion, Mordred, ele foi criado em Avalon. Se ele deixar a corte de Arthur, é possível que venha até aqui. Mas Galahad, ele é tão piedoso quanto Elaine. Ele desdenharia a possibilidade de pôr os pés neste mundo de magia e encantamento. Mas como lhe disse, eu não sabia que vinha para cá, tornou Lancelot. Eu buscava alcançar Ines Wittring e a Ilha dos Padres, pois ouvi rumores do mágico brilho que vai e vem na igreja lá. E eles tornaram seu poço famoso. Disse que o poço do Cálice... Eu pensei que talvez Galahad cavalgasse para estes lados. Um outro velho hábito me trouxe até aqui. Ela perguntou-lhe seriamente, então, face a face. O que pensa desta busca, Lancelot? Não sei realmente, prima. Quando tomei como tarefa esta busca, parti como quando parti para matar o velho dragão de Pelinor. Lembra, Morgana? Nenhum de nós acreditava nele. Então... E, no entanto, eu finalmente o encontrei e matei. Entretanto, eu sei que algo, algo de grande santidade chegou a Camelot no dia em que vimos o Graal. E quando ela ia retrucar, ele foi veemente. Não, não me diga que imaginei isto, Morgana. Você não estava lá, não sabe como foi. Pela primeira vez senti que havia um mistério, em algum lugar além da vida. E assim eu parti nesta busca, embora a metade de mim sentisse que era loucura. Eu cavalguei algum tempo com Galahad. E pareceu-me que sua fé zombava da minha. Porque ele era tão puro. E a sua fé tão simples e boa. E eu estava velho e corrompido. Lancelot fixou seu olhar no chão e ela o viu engolir com dificuldade. Foi por isso, no final, que eu o deixei. Caso contrário, estragaria aquela fé brilhante. E então, eu não sei onde fui, porque a neblina sobreveio a minha mente. E veio a escuridão e pareceu que Galahad devia... Devia saber todos os pecados de minha vida e desprezar-me por causa deles. Sua voz havia aumentado com excitação. E por um momento, Morgana notou que o brilho insano voltava a seus olhos como ela já notara quando tinha visto correndo na floresta. Por isso, disse rapidamente. Não pense nesse tempo, meu caro. Acabou-se. Ele respirou longo e profundamente. E seus olhos clarearam-se. Minha busca agora é Galahad. Não sei o que ele viu. Um anjo, talvez? Ou por que a chamada do Graal veio tão forte para alguns e tão menos intensa para outros? De todos os cavaleiros, creio que só Mordred nada viu. Ou se o viu, manteve-o para si. Meu filho foi criado em Avalon. Ele jamais deixar-se ir enganar pela magia da deusa. Morgana pensou e quase falou e contou a Lancelot que ele tinha visto. Ele havia sido, na juventude, um iniciado em Avalon. E a ele não era permitido pensar nisto como algum mistério dos cristãos. Mas ouvindo de novo aquela estranha nota na voz de Lancelot, ela inclinou sua cabeça e calou. A deusa lhe tinha dado uma visão de conforto. Não cabia a ela destruí-la com uma palavra. Ela buscara isto. Trabalhara para isto. Arthur abandonara a deusa e ela espalhara seus companheiros com um sopro, expulsando-os do seu lugar sagrado. E a ironia final era esta, que a mais sagrada de suas visões tinha inspirado as mais apaixonadas lendas dos cultos cristãos. Morgana disse afinal, estendendo-lhe sua mão. Algumas vezes eu creio, Lancelot, que não importa o que façamos. Os deuses nos movem à sua vontade. O que quer que pensemos que estamos fazendo. Nada mais somos do que seus fantoches. Se eu acreditasse nisso, enlouqueceria de uma vez por todas. Morgana sorriu tristemente. E se eu não acreditasse nisso, provavelmente enlouqueceria. Eu tenho de acreditar que não tenho o poder de fazer nada do que tenho feito. Preciso crer que nunca tive escolha. Uma escolha de recusar-me a fazer um rei. A escolha de destruir Mordred ainda em meu ventre. A escolha de recusar quando Arthur me deu a Uliens. A escolha de afastar minha mão da morte de Avalok. A escolha de manter a Colom ao meu lado. A escolha de poupar o harpista Kevin da morte de um traidor. E Nimue. Lancelot continuou. E eu preciso acreditar que o homem tem o poder de saber o que é certo. De escolha entre o bem e o mal. E saber de sua escolha fez diferença. Oh sim, se ele sabe o que é bom, mas não lhe parece, primo. Que sempre neste mundo o mal usa a máscara do bem. Algumas vezes eu sinto que a deusa, quem faz o errado parecer o certo. E a única coisa que podemos fazer... Bem, então a deusa seria antes o demônio que os padres dizem ser. Lancelot. Implorou ela, inclinando-se para a frente. Nunca se culpe. Você fez o que devia. Basta acreditar que era seu destino e sua sina. Morgana. Não. Ou eu devia matar-me uma vez. Assim a deusa não poderia usar-me para trazer mais o mal. Morgana. Você tem a visão. E eu não posso. Não posso crer que seria a vontade de Deus que Arthur e sua corte caiam nas mãos de Mordred. Eu lhe contei que vim até aqui porque minha mente me prega peças. Sem pensar, eu chamei a barca de Avalon para mim e aqui vim ter. Mas agora eu creio que talvez tenha feito melhor do que pensei. Você que tem a visão pode olhar no espelho e ver para mim onde foi, Galahad. Eu desafiar-lhe a ira e pedirei que deixe a busca e volte para Camelot. O chão pareceu fugir dos pés de Morgana. Uma vez ela havia pisado inadvertidamente num pedaço de areia movediça e sentir a lama fugir de sob seus pés e escorregar para os lados. Ela assim agora como se ela tivesse de lançar-lhe a um solo seguro. Ela ouviu-se dizer como se estivesse muito distante. Você voltará de fato para Camelot com seu filho, Lancelot. E imaginava porque o frio parecia sugar suas partes mais vitais. Eu olharei no espelho para você, cavaleiro. Mas não conheço Galahad. Posso não ver nada que seja útil. Todavia prometa-me que fará tudo o que puder. Lancelot implorou e ela respondeu. Eu lhe disse que olharei no espelho. Mas será o que a deusa quiser. Venha. O sol estava alto agora. E enquanto eles desciam a colina na direção do Poço Sagrado, um corvo crocitou uma vez sobre suas cabeças. Lancelot persignou-se contra o mau orgulho. Mas Morgana olhou para cima e perguntou. O que disse, irmã? A voz de Raven falou em sua mente. Não tenha medo. Mordred não matará Galahad. E Arthur matará Mordred. Ela disse em voz alta. Arthur será o gamo-rei ainda. Raven continuou em sua mente. Não para o Poço Sagrado, mas para a capela. E agora é o tempo ordenado. Lancelot perguntou. Aonde vamos? Será que esqueceu o caminho do Poço Sagrado? E Morgana levantando a cabeça percebeu que seus passos os levaram não para o poço, mas para a pequena capela onde a antiga Irmandade Cristã realizava seus serviços. Eles disseram que havia sido construída perto da Irmandade quando o velho Joseph empurrara seus seguidores para dentro da terra nas colinas chamadas o Ariel. Ela esticou a mão e pegou um ramo do espinheiro sagrado. Este a espetou até o osso. E mal sabendo o que fazia, ela estendeu a mão e marcou a testa de Lancelot com uma faixa de sangue. Ele olhou atônito. Ela podia ouvir os padres cantando suavemente. Kiri Elisan Entrou silenciosamente e ajoelhou-se para sua própria surpresa. A capela estava repleta de bruma e pareceu a Morgana que através da bruma ela podia ver uma outra capela, a de Ines Wittring, e ouvir ambos os grupos de vozes cantando. Kiri Elisan E tinha vozes de mulheres também. Sim, isto tem de ser em Ines Wittring. Porque na capela de Ávalon não havia mulheres. Devia ser as freiras do convento de lá. Pareceu por um instante que Grane ajoelhara-se ao seu lado. E ela ouvia sua voz clara e suave cantando. Christy Elisan O padre estava no altar. E então pareceu que Nimo estava lá. Seus cabelos dourados projetando-se sobre suas costas, doce e adorável, como Gwen e Farofora quando jovem, no convento. Mas, ao invés da fúria violenta, Morgana olhou-a com o mais puro amor pela sua beleza. As brumas espessaram-se. Ela mal podia ver Lancelot ajoelhando-se ao seu lado. Mas, em frente a ela, ajoelhando-se no altar na outra capela, Ela via Galahad com sua face levantada, brilhando. E nela estava refletindo o brilho. E ela sabia que ele também via através das brumas, na capela daqui em Ávalon, onde o Guraal estava. Ela percebeu o retinir de pequenos sinos da outra capela e ouviu. Ela nunca soube qual dos padres, o de Ávalon ou o de Ines Wittrain, Mas, em sua mente, era a voz gentil de Tyle e Sim murmurando. Naquela noite em que Cristo foi traído, Nosso Mestre tomou o cálice, abençoou-o e disse Todos vós bebei isto, que é o meu sangue derramado por vós. Toda vez que beberdes deste cálice, fazeio em minha memória. Ela podia ver a sombra do padre que levantava o cálice da comunhão. No entanto, era a donzela do Guraal, Nimue, Ou era ela mesma que levantava o cálice aos lábios dele. Lancelot correu para a frente gritando Ai, a luz, a luz! E caiu de joelhos, com as mãos protegendo os olhos. E depois escorregou mais para diante e prostrou-se no chão. Ao toque do Guraal, a face sombria do jovem clareou. Tornou-se sólida, real, e as brumas dissiparam-se. Galahad ajoelhou-se e bebeu do cálice. Como o sumo de muitas uvas, foi espremido para fazer um único vinho. Assim nos unimos neste sacrifício perfeito e incruento. Então deveremos todos ser um na grande luz que é o infinito. E até quando o êxtase brilhou através de sua face, A luz brilhando ali, ele respirou de pura alegria e olhou direto para ela. Estendeu as mãos para pegar o cálice. E caiu para a frente, escorregando para o chão da capela. E ele também deitou-se lá, imóvel. É a morte tocar as coisas sagradas sem preparação. Morgana viu Nimue, seria ela mesma? Cobrir as faces de Galahad com um véu branco. E então Nimue desapareceu. E o cálice estava no altar. Apenas o cálice de ouro dos mistérios, sem qualquer traço da luz etérea. Ela não tinha certeza se estava lá. Estava envolto em bruma. E Galahad jazia morto no chão na capela de Avalon. Frio e imóvel, ao lado de Lancelot. Demorou muito para que Lancelot se movesse. E assim que ele levantou a cabeça, Morgana viu que suas faces estavam ensombrecidas com a tragédia. Ele murmurou. E eu não o vali o suficiente para segui-lo. Precisa levá-lo de volta a Camelot. Aconselhou Morgana gentilmente. Ele venceu a busca do Graal. Mas foi sua busca final. Ele não pôde suportar a luz. Nem eu pude. Olha, a luz ainda está em sua face. O que será que ele viu? Lentamente ela abanou a cabeça, sentindo o frio subir por seus braços. Nem eu, nem você sabeloemos. Jamais, Lancelot. Só tenho certeza de que ele morreu com o Graal em seus lábios. Lancelot olhou para o altar. Os padres já tinham saído silenciosamente. Deixando Morgana só, com o morto e o vivo. E o cálice envolto em bruma. Ainda brilhava lá suavemente. Lancelot levantou-se. Sim, e este deverá voltar comigo para Camelot. Em todos os homens sabiam que a busca acabou-se. E mais nenhum cavaleiro morrerá ou enriquecerá em busca do desconhecido. Ele dirigiu-se ao altar onde o Graal reluzia. Mas Morgana lançou seus braços à sua volta e o impediu. Não, não, não é por você. A simples visão dele derrubou-o. É a morte tocar as coisas sagradas despreparado. Então morrerei por isso. Mas ela o segurou e logo sentiu que ele desistira. Por que, Morgana? Por que essa loucura suicida deve continuar? Não, a busca do Graal acabou. Você foi poupado para voltar a Camelot e contar-lhes isso. Mas não pode levá-lo de volta. Ninguém pode tocá-lo e confiná-lo. Aqueles que o buscam com fé. Ela ouviu sua própria voz, embora não soubesse o que diria até o que disse. Sempre encontrá-lo-ão aqui, além das terras dos mortais. Mas se ele voltasse com você para Camelot, cairia nas mãos dos mais estreitos dos padres e seria um titiri para eles. Ela podia sentir as lágrimas engrossando sua voz. Eu lhe imploro, Lancelot, deixe-o aqui em Avalon. Deixe-o estar neste novo mundo sem magia. Um mistério que os padres não poderão descrever e definir de uma vez por todas. Não poderão colocá-lo em seu estreito dogma do que é e o que não é. Sua voz partiu-se. No dia que está por vir, os padres dirão à humanidade o que é bom e o que é mal. O que pensar, o que rezar, em que acreditar. Eu não posso ver o fim. Talvez a humanidade tenha que ter uma época de escuridão para só assim tornar a conhecer a bênção da luz. Mas na escuridão, Lancelot, deixe que haja um brilho de esperança. O graal foi outrora para Camelot. Não deixe que a memória desse fato se esvaia, fazendo-a cativa em algum altar mundano. Deixe um mistério e uma fonte de visão para o homem seguir. Ela ouviu sua voz secar até que parecesse que o cacetar do último dos corvos. Lancelot inclinou-se diante dela. Morgana, você é mesmo Morgana? Eu creio que não sei o que ou quem você é. Mas o que diz é verdade. Deixe o graal ficar para sempre em Avalon. Morgana levantou sua mão e o povo de Avalon veio e alçou o corpo de Galahad, carregando-o silenciosamente para a balsa. A mão de Lancelot ainda na dela. Morgana desceu até a praia onde olhou para o corpo deitado. E então a visão esvaneceu-se e desapareceu. E era apenas Galahad com aquela paz imperturbável e a luz em suas faces. Agora cavalgará para Camelot com seu filho. Mas não como eu previ. Acho que a visão nos é dada para rir-se de nós. Nós vemos o que os deuses nos dão a ver. Mas nunca sabemos o que significa. Creio que jamais usarei a visão outra vez. Deus o permita. Lancelot tomou suas mãos nas dele. Por um momento, então inclinou-se e beijou-as. E assim finalmente partimos, disse mansamente. E depois, a despeito do que dissera sobre recusar a visão, ela viu em seus olhos o que ele vira quando a olhou. A jovem com quem se deitara no círculo de pedras. E de quem ele se afastara por medo da deusa. A mulher a quem ele recorrera em um frenese de desejo tentando sublimar a culpa de seu amor por Gwen e Faria Arthur. A mulher que ele vira pálida e terrível. Segurando a tocha quando o levaram para a cama de Elen. E agora a sombria quieta senhora. Ofuscada nas luzes. Que afastara seu filho do graal. E lhe implorara para deixá-lo fora do mundo. Ela inclinou-se para a frente e beijou-o na testa. Não houve necessidade de palavras. Ambos sabiam que eram um adeus e uma bênção. Quando ele afastava-se lentamente dela e pisava na balsa mágica. Morgana olhou seus ombros arqueados e viu o brilho do pôr do sol em seus cabelos. Estava todo branco agora. E Morgana vendo-se outra vez em seus olhos pensou. Eu estou muito velha. E agora ela sabia porque nunca mais vislumbrar a rainha no país das fadas. Eu sou a rainha agora. Não existe nenhuma deusa a não ser esta. E eu sou ela. E no entanto, além disso, ela é como Annie Greene e Viviane e Morgose e Nimue e a rainha. E elas vivem em mim também. E ela. E em Avalon, elas vivem para sempre.